Eu vou chamar a Camila Rodrigues agora, ela está ao vivo aqui no Balanço Geral, para atualizar a gente aqui sobre essa operação. E eu queria até já começar deixando uma pergunta para a Camila. Até pouco tempo a polícia falava que de 70% a 80% dos furtos e roubos de cargas, os motoristas desses caminhões que eram furtados ou roubados aí, estavam envolvidos. Essa informação continua ainda, esses números? Ou seja, na maioria dos casos, o motorista está envolvido? Camila, boa tarde. Foi a pergunta que eu acabei de fazer para a delegada, que a gente vai entrevistar já já. Boa tarde para você, Oloares, para todo mundo que está acompanhando a gente. Atualizando os números aqui primeiramente, até agora seis caminhoneiros, seis motoristas foram presos, outros quatro estão foragidos. Eles foram presos aqui em Goiânia, em Senador Canedo e no interior de São Paulo. Segundo as investigações, eles praticam essa atividade criminosa de desvio de carga, se apresentam como caminhoneiros nessas transportadoras e desviam a carga desde 2020. De lá para cá, pelo menos 20 desvios, 20 furtos de carga são atribuídos a essa associação criminosa. Agora, repassando a pergunta para a delegada Alessandra Batista, que é aqui da DECA. Delegado, o Oloares levantou aquela questão que a gente estava até conversando aqui, que há essa estatística de 70% a 80% desses casos de desvio de carga terem a participação dos motoristas. Isso procede mesmo, nesse universo de furtos de cargas, há a participação ativa dos motoristas, em pelo menos na maioria dessas ocorrências? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, boa tarde, Oloares. Sim, nessa apropriação indébita, nesse desvio, ou no próprio esterionato, conforme a gente tipifica, há, sim, quase sempre a participação, infelizmente, do motorista. Como eu comentava com você antes da entrevista, nós temos motoristas aqui que têm 23 anos de profissão e se dispuseram, então, a fazer esse tipo de crime. São contratados pelas empresas, pelas transportadoras, colocam os caminhões no seu nome, vão lá, desviam essa carga e depois repassam esse caminhão para outros motoristas para que eles façam a mesma coisa. Vão até a transportadora, vão até aquele cliente, né, e pegam a carga e desviam a carga no meio do caminho. Essa carga nunca chega ao seu destino final. Agora, delegado, o que chama a atenção é que é todo tipo de carga, né, então, assim, eles se apresentavam até a transportadora com o caminhão deles, né, teoricamente, ali, deles, e a carga que viesse era a carga desviada. Eles tinham um público específico ou depois eles arrumavam para quem vender? Não, eles não tinham um público específico. Realmente, depois, eles disseminavam essa carga para os receptadores. Como eu te disse também, essa é só a primeira fase da operação, onde foi identificado esse núcleo que faz parte apenas de motoristas de caminhão. Seis presos, né, quatro foragidos. Temos um foragido no Rio de Janeiro, um foragido em Minas Gerais e dois foragidos aqui em Goiás ainda, que estão sendo procurados. Diligências ainda não se encerraram a fim de que eles sejam presos. Agora, delegada, eles pulverizavam, vamos dizer assim, né, vendiam essa carga para cá, adentro mesmo do estado de Goiás, vendiam para fora, em São Paulo. Para onde que essa carga era levada? Sim, muitas das cargas, elas nem saíam aqui do estado. Realmente, elas eram vendidas para cá, né, para supermercados, empórios, enfim. E outras não, outras já tinham destino mesmo para São Paulo, para ali, São Paulo, Minas Gerais, quase que a federação inteira mesmo, para serem repassadas, serem vendidas. Para você ter noção, esse grupo, desde 2020, que ele vem cometendo esse tipo de crime aqui no estado. Embora as nossas investigações foram só de três meses, né, que nós chegamos nessa associação, um dos motoristas, nós encontramos na casa dele um registro de atendimento integrado, que é o nosso antigo boletim de ocorrência, né, registrado aqui no estado de Goiás, em 2021, onde ele se diz vítima, ou seja, de um falso roubo, né, ele falseia esse roubo para encobrir esse desvio que ele fez, desde 2021. Inclusive, é o modus operandi dessa associação criminosa, né, forjar esse furto, se dizer vítima ali. E outra coisa que chama atenção é a forma como eles vão colocando o caminhão no nome dos próximos comparsas ali. Como é que funcionava esse esquema também? Inclusive, até para tirar um pouco do foco da polícia, a investigação sobre aquela pessoa que muitas vezes poderia ser presa. Isso, exatamente. Para dificultar as nossas investigações, né, eles pegam esse conjunto veicular, esse caminhão e essa carreta, e se apresentam àquele cliente, né, como dono daquele caminhão. Quando eles fazem esse desvio, um ou dois desvios, que eles ficam, vamos dizer, descobertos, sujos ali no mercado, eles repassam esse caminhão, então, eles transferem a propriedade desse caminhão para um outro motorista, para que esse motorista possa fazer a mesma coisa. Quando esse motorista, então, é descoberto, ele passa para outro e assim sucessivamente. Tanto assim que essas carretas que foram pedidas também, sequestradas, nós ainda não as encontramos, mas o Poder Judiciário já nos deu a autorização, né, para que a gente pudesse apreendê-las, eles já passaram por mais de 20 desvios aí com o mesmo caminhão. Agora, eles têm passagens pela polícia, né, ou seja, são pessoas conhecidas no mundo criminoso. É, muitos que estão aqui, nós já tivemos, já teve passagem aqui, ou por estelionato, ou por receptação, um deles, inclusive, no núcleo de combustível, ele já foi preso aqui, acho que uma ou duas vezes ele respondeu aqui, por furto, furto mesmo do combustível, e agora está aqui novamente, nessa associação criminosa. Delegada, muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Como a delegada disse, Helo Ares, as investigações agora continuam para descobrir outros núcleos criminosos também, que faziam parte dessa associação criminosa. Eu volto com você. Camila, rapidinho, aqui tem várias pessoas me fazendo aqui, me mandando mensagens, dizendo o seguinte, assim como acontece o aplicativo no celular, para comprar comida, pedir transporte, essa coisa toda, tem um aplicativo utilizado para contratar, recrutar caminhoneiros, e esse aplicativo é muito usado por quadrilhas ou não? Como funciona esse aplicativo? Delegada, o Oluar está perguntando se chegam para vocês ocorrências de motoristas que foram contratados por meio de aplicativo. Existem alguns aplicativos que fazem essa contratação, existe ali uma espécie de repertório do nome dos motoristas, e algumas empresas podem, inclusive, fomentar ali, como se fosse um subsídio para essas empresas, de nomes de motoristas. Há ocorrências aqui na ADECA de motoristas que foram captados, contratados por meio desses aplicativos? Sim, temos sim. Eu posso dizer que esses aplicativos, eles representam 90% dos desvios de carga. embora o gerenciamento de risco, eles passam por um gerenciamento de risco, mas como nós temos muitos no Brasil, então, às vezes, eles são negados em uma, em duas, em três, e são aprovados em outra. Entendeu? E, geralmente, esses aplicativos, eles acabam nos dando, realmente, esse problema do desvio de carga. Como que a empresa pode se munir de mais segurança ao contratar um profissional? Olha, nós estamos direto em contato com essas plataformas digitais, principalmente, uma especial em São Paulo, que a gente, direto, tem reuniões com ela, e, direto, a gente orienta outras maneiras, né, que eles podem tentar evitar que esse motorista cooptado possa ser contratado. Por exemplo, olhar o caminhão. Esse caminhão foi transferido recentemente para esse motorista? Como que é a história desse caminhão? Porque o que acontece é isso que eu te contei. As associações fazem isso, elas ficam transferindo esse conjunto veicular aleatoriamente. Transfere para você hoje, para mim, amanhã, para o outro depois. Então, a gente está sempre em contato, pedindo para que eles tenham esse cuidado. E as empresas também, as empresas que contratam esse tipo de transporte, que olhem a documentação do motorista, se ele possui alguma já anotação na sua ficha de que ele foi roubado, que essa carga não apareceu, que essa carga não foi encontrada. Então, a ADECAR está sempre orientando, tanto as plataformas digitais, como as transportadoras também. Obrigada novamente pela sua resposta. Oloares. Obrigado, obrigado, Camila. Obrigado aí, a delegada também. Ou seja, é isso que o pessoal está me dizendo aqui, que o dó de uma fábrica, fabrica algum produto, quer contratar transporte para outro estado, para outra cidade, entra lá no aplicativo, assim como a gente entra para pedir comida, transporte, entrega alguma coisa ali, e lá eles contratam o serviço do caminhoneiro, que muitas vezes aí são recrutados pelas quadrilhas. Natália Mendonça.